Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou explicar as regras de Yomi. Yomi é um jogo que no Brasil está sendo publicado pela Funbox Games e ele é um jogo assimétrico, ou seja, cada jogador joga com um baralho diferente. Ele é um jogo que é baseado no universo do Fantasy Strike, que é um universo em qual existem já jogos para computador, jogos para celular e agora existe o Yomi para cartas. Então em Yomi, como eu falei, é um jogo de luta, cada personagem tem um lutador diferente. O jogo básico vem com quatro lutadores e aí vem a parte interessante, você tem aqui o jogo básico vai vir com quatro decks de cartas distintos, um para cada um dos personagens. Então o que acontece é que cada jogador vai escolher um dos personagens e joga com o deck dele. Para começar a jogar Yomi é bem simples, você vai pegar um dos decks, por exemplo, o do mestre Midori, que está aqui, ok? E aí é o deck verde e aí você vai separar três cartas. Primeiro a carta de resumo, ela é uma carta que mostra como é que são os ataques, como é que funciona o jogo e como é que é a rodada. Você vai separar a carta do próprio mestre Midori, que mostra quais são as habilidades dele e você vai separar a carta de resumo do mestre Midori, que mostra todos os golpes que ele tem e quais são as cartas que têm poderes especiais, ok? Essas três cartas ficam de lado. Bom, tirando essas três cartas que você separou, o resto do deck é um deck de baralho comum. Você vai ver que as cartas aqui vão nos quatro naipes de dois AAs, como num deck de baralho qualquer. Inclusive existem dois Coringas aqui no meio, ok? Esse deck vai ser então embaralhado, bem embaralhado e cada jogador vai comprar sete cartas, que é a mão inicial de cada jogador e é com essa mão que o jogador vai começar. Essa mão é mantida fechada, só o jogador que a tem sabe o que tem aqui, ok? E aí você vai ter um monte de compras, ok? E além do monte de compras do lado dele, você deixa um espaço para fazer um monte de descarte. Mais um detalhe antes de começar a partida, é que a gente tem um marcador de pontos de vida, ok? Nesse marcador aqui que a gente vai fazer o tracking dos pontos de vida. Então você imagine que o mestre Midori vai estar desse lado e que o outro jogador esteja jogando com a Setsuki desse lado. Então você vai ver quantos pontos tem no coração do personagem, nesse caso aqui tem 90, nesse caso aqui tem 70. E aí você vai pegar dois marcadores para cada lado, ok? E marcar. Então se esse aqui tem 70, você vai colocar um no sete zero e outro no zero. Um no setenta, um no zero. Se esse aqui tem 90, vai ser um no noventa, um no zero. A partir do momento que você vai perdendo ponto, nesse marcador aqui é que você vai marcando quantos pontos de vida você foi perdendo ao longo do jogo. E com isso, quão perto de perder ou ganhar você está. Bom, então imagine aqui que a gente tem uma partida de dois jogadores. Um está jogando com o deck verde, por exemplo, e o outro está jogando com esse deck aqui, ok? A fase, como eu falei, a gente tem a sequência de jogo aqui na carta de resumo. A primeira fase é a fase de compra. Na fase de compra, cada jogador vai comprar uma carta do seu próprio monte e colocar na sua mão. Essa fase é ignorada na primeira rodada, porque afinal de contas, na primeira rodada, cada um vai começar com sete cartas, ok? A segunda fase é a fase de combate. A fase de combate tem um monte de subfases. Eu vou passar por elas com calma, ok? A primeira delas é que cada jogador vai olhar as cartas na sua mão e vai escolher com qual carta ele quer atacar. E aí começa a ser interessante, porque é o seguinte, a cada carta vai ter sempre dois tipos de ataque, ok? Um de um lado e o outro do outro lado. O jogador vai escolher qual tipo de ataque ele quer fazer e colocar a carta virada em cima da mesa. Da mesma forma, o outro jogador vai escolher qual tipo de ataque ele quer fazer e colocar a carta virada também em cima da mesa, as duas viradas com o verso para cima. Assim que os dois escolheram qual é o ataque que eles querem fazer, as cartas são abertas e os ataques que são realizados são os que estão próximos um do outro. Esse lado da carta é completamente ignorado durante o ataque. Então, para cada carta, você sempre tem duas opções. E é interessante porque, quando você está segurando as cartas aqui na mão, você normalmente vai estar vendo o lado de cima delas. Porém, existe uma letrinha aqui, por exemplo, um A em vermelho, significa que aqui embaixo tem um ataque. O A em preto significa que aqui embaixo tem um arremesso. Um B em azul significa que aqui embaixo tem um bloqueio, por exemplo. E, eventualmente, vamos ver se eu acho uma aqui. Uma aqui. Um E em roxo significa que aqui embaixo tem uma esquiva. Então, as cartas dão uma boa dica de qual é o ataque que está na parte de baixo, para você não ter que pegar enquanto você está com as cartas na mão, ter que ficar virando elas para ver o que tem de um lado e o que tem do outro. Uma vez definido quais foram os ataques que vão estar acontecendo aqui, a gente tem que definir quem que venceu esse ataque. Ou seja, quem que vai efetivamente realizar o ataque. Isso também é feito usando a carta de resumo de turno. Porém, não no local em que ela mostra a sequência da fase, mas sim no verso. No verso você vai ver quais são todos os tipos de ataque e você vai ver um esquema tipo papel, pedra, tesoura. Mostrando que, por exemplo, o ataque ganha do arremesso, o arremesso ganha de bloqueio esquiva e o bloqueio esquiva ganha de ataque. E é isso que eu vou mostrar agora. Vou mostrar todas as combinações e como é que elas funcionam. Vamos à primeira combinação. É um ataque, por exemplo, do Mestre Midori, contra um arremesso da Setsuki. O ataque vence do arremesso. Então a carta do arremesso não vai servir para nada, ela vai ser descartada sem nenhuma valia. E o ataque foi bem sucedido. Quanto de dano você vai fazer com o ataque? Eu vou explicar daqui a pouco quando a gente vai calcular dano. A próxima combinação é um arremesso contra um bloqueio. O arremesso ganha do bloqueio. Então a carta de bloqueio vai ser descartada sem nenhuma valia e o arremesso é bem sucedido. O mesmo vale para um arremesso contra uma esquiva. O arremesso é bem sucedido e a esquiva vai ser descartada. A próxima combinação seria um bloqueio contra um ataque. Nesse caso o bloqueio vence do ataque. Isso significa que, primeiro, um ataque bloqueado não é simplesmente descartado. A carta vai ser descartada, porém, um ataque bloqueado permite que o atacante, que não foi bem sucedido, compre uma carta e a coloque na sua mão. O bloqueio, quando bem sucedido, ou seja, quando bloquear um ataque ou um coringa, eu vou falar deles mais para frente, um bloqueio bem sucedido também dá direito de você comprar uma carta nova e trazer para a sua mão. Porém, não apenas isso. Um bloqueio bem sucedido não é descartado. Então, ao passo que o ataque vai ser descartado, um bloqueio bem sucedido volta para a sua mão e ele vai poder ser usado novamente depois. Além disso, o fato de você trazer tanto bloqueio quanto uma carta nova para a sua mão aumenta a possibilidade. Então, um bloqueio bem sucedido faz com que você aumente a quantidade de cartas na sua mão e, consequentemente, o seu pool de possibilidades com as cartas que você tem na mão. Já um ataque do Mestre Midori, por exemplo, contra uma esquiva, a esquiva vence do ataque. O ataque é descartado sem nenhum efeito e a esquiva vai ser descartada. Porém, se você se esquivou, você tem direito de pegar um ataque qualquer seu e fazer no oponente. Ok? Então, a esquiva, além de evitar um golpe do oponente, permite que você dê um contra-golpe no oponente. Porém, existe um detalhe. Um contra-golpe que veio em decorrência de uma esquiva ele não vai poder ser potencializado nem utilizado um combo. Então, ele tem que ser um ataque único. Eu vou falar sobre potencialização e combo daqui a pouco. Aí vem duas questões interessantes. Se você tiver duas esquivas, esquiva contra esquiva, as duas são descartadas. Porém, bloqueio contra bloqueio, ambos bloquearam e os dois bloqueios voltam para a mão respectiva de onde eles saíram. Porém, bloqueio contra bloqueio não dá direito de você comprar uma carta extra do seu monte de compra. Já um ataque versus um ataque ou um arremesso versus um arremesso eles não vão dar empate. Você vai ter que olhar aí uma coisa muito importante. Em cada carta existe um quadradinho amarelo logo próximo ao que é o número dela. Logo próximo ao que é o número dela existe um quadrado amarelo que mostra uma pessoinha correndo. Isso é o tempo que demora para você dar este golpe. Ok? Isso vai estar escrito um resumo também na carta do seu personagem. Um resumo de cartas do seu personagem. Então, por exemplo, ele está dizendo que todos os ataques do mestre Midori a velocidade de ataque normal dele é o número da carta 0.2. Ou seja, um ataque normal do número 7 do mestre Midori vai demorar 7.2 segundos para acontecer. Já na carta da Setsuki, por exemplo, ela diz que um ataque vai ser o número da carta 0.6. Ou seja, um ataque número 5 vai fazer 5.6 segundos para ser realizado. Então aí você vai olhar esse número que está aqui qual é o número mais baixo. Ou seja, qual o ataque que demora menos tempo para ser realizado. Nesse exemplo aqui, o ataque de 5 da Setsuki demora 5.6 segundos, o ataque de 7 do Midori 7.2 segundos. o ataque da Setsuki passa e acerta o mestre Midori. Então o ataque mais rápido é o que vai gerar o dano. Já no arremesso, a situação é exatamente a mesma. Também existe uma fórmula para calcular a velocidade de cada um deles. E aí, nesse exemplo, o arremesso número 3 do mestre Midori tem 3.8 segundos para ocorrer. O arremesso número 8 da Setsuki tem 8.6 segundos para acontecer. Logo, o ataque do mestre Midori é mais rápido. Esse ataque é que vai prevalecer e gerar o dano. Vamos continuar aqui com o exemplo de dois ataques. Lembrando que um ataque bem sucedido dá direito de você comprar uma carta. Seria bastante simples se você aplicasse o dano daqui. Esse valor aqui em vermelho ou nas cartas de arremesso o valor em preto é o dano aplicado. Mas não é tão simples assim. Uma vez que você passe um golpe então, nesse exemplo do ataque número 7 do mestre Midori contra o ataque número 5 da Setsuki o ataque número 5 é mais rápido e ele vai passar. Se isso acontecer a Setsuki faria 5 pontos de dano porém, ela tem direito de fazer combos. Ao lado do quadrado amarelo aqui onde mostra a velocidade existe um quadrado alaranjado que mostra um punho fechado com uma certa quantidade de pontos. Alguns desses pontos são bem clarinhos e alguns são pretos. No caso da carta número 5 da Setsuki ele vai mostrar que a Setsuki tem um ponto escuro e quatro pontos claros. Isso significa que 4 mais 1 ela tem cinco pontos de combo. Ela tem cinco pontos para fazer ataques combinados. E esta carta em si ela já vale um desses pontos. A partir desse momento a Setsuki vai poder pegar e tentar aplicar mais ataques combinados junto a esse primeiro ataque que já passou. Para fazer um combo existem algumas regras interessantes. Primeiro, o número de pontos pretos em todas as cartas não pode ultrapassar o máximo que você tem. No caso da Setsuki ela tem cinco pontos de combo e ela nunca vai poder ter cartas que somem mais pontos pretos do que cinco. Segundo, os golpes normais que são as cartas de 2 a 10 eles só podem ser baixados em combo em sequência. Então, por exemplo, depois de um 5 de um golpe 5 eu poderia baixar por exemplo um golpe 6 que tem mais um ponto de combo. Então, isso aqui perfaz dois pontos de combo. Dessa forma eu poderia ir continuando a baixar cartas de combo, ok? Em sequência. Porém, você pode baixar as cartas também que estão escritas conector. Cartas que estão escritas conector aqui logo após ao lado do bloco de pontos de combo elas podem ser baixadas em qualquer lugar do combo. Então, nesse exemplo eu poderia colocar ela aqui com dois pontos de combo mais um e um eu teria quatro pontos de combo, ok? A vantagem de você colocar um conector é que após um conector eu posso colocar qualquer carta. Por exemplo eu poderia baixar daí um 2 que não está na sequência porém ela está depois de um conector. Então, isso com mais um ponto de combo faria 1, 2, 3, 4, 5 pontos de combo é meu máximo eu poderia ter dado se esse primeiro golpe tivesse passado 6 e 6 12 14 mais 5 19 pontos de dano ao invés apenas dos 5 iniciais. Existem ainda algumas outras cartas interessantes para combo. Por exemplo existem cartas que não tem a mão e estão escritas sem combo. Estas cartas só podem ser usadas se você não fizer nenhum combo com elas elas não podem entrar nem depois de uma carta para continuar um combo e elas também não podem entrar depois delas uma carta para fazer um novo combo. Existem cartas que estão escritos inicial. Inicial significa que essa carta tem que iniciar um combo. Então, por exemplo digamos que o meu golpe que tivesse passado tivesse sido aqui um ataque 6. Ele passou e eu poderia continuar fazendo um combo. Mas eu não posso colocar um 7 logo depois do ataque 6 por quê? Porque na carta do 7 está escrito que ela é inicial. Se ela é inicial ela tem que começar o combo. Da mesma forma que existem os ataques iniciais existem as cartas que são finais. As cartas finais elas podem acabar com um combo a qualquer momento. E aí vem uma coisa interessante. Os ataques especiais que são os valetes dama, rei e as eles não precisam seguir a sequência de valores que tem nos golpes normais que são os que vão de 2 a 10. Existem mais alguns golpes interessantes. Por exemplo um as da Setsuki em um dos lados dele existe um golpe que se chama letra J. No golpe letra J você vai ver que embaixo do dano que é 18 existem duas cartinhas escrito as. Isso significa que assim que essa carta for revelada o jogador tem que descartar mais um as para que ela possa ser jogada. ela precisa de dois asas para ser jogada. Um as vem dela mesmo e o segundo as tem que ser jogado no descarte para que essa carta possa ser colocada em mesa. No outro lado dessa mesma carta da Setsuki a gente vai poder ver como é que se potencializa um ataque. A potencialização de um ataque por exemplo do ataque dragão vermelho da Setsuki ela vai mostrar em verde após os dados aqui da carta ela vai mostrar em verde que esta carta permite que você jogue mais um as mais um as e mais um as cada as que você jogar fora que você descartar ele vai potencializar esse dano dando o valor que está menor aqui no dano então por exemplo o dragão vermelho ele faz 10 pontos de dano porém se você descartar um as a mais ele vai ser potencializado para 19 10 mais 9 se você descartar um segundo as ele vai ser potencializado para 10 mais 9 mais 9 28 pontos se você jogar o terceiro as ele vai fazer mais 9 37 pontos porém a potencialização é limitada ao que está escrito na carta por exemplo a dama da Setsuki ela tem o ataque coração de dragão ele vale 8 pontos de dano porém ele pode ser potencializado com mais uma carta qualquer que você descarte e essa carta vai dar mais 5 de dano porém ele não está dizendo que você pode descartar mais uma carta mais uma carta mais uma carta assim por diante ele só está dizendo mais uma carta ou seja ele pode ser potencializado uma única vez dando 8 mais 5 13 pontos e aqui ainda usando golpes da Setsuki como exemplo a carta número 6 o ataque número 6 da Setsuki ela tem uma coisa importante que ele vale 6 pontos de dano porém você vai ver que ele é um golpe tão poderoso que existe um número menor dentro de um escudo azul isso significa que mesmo que esse golpe tenha sido bloqueado ele ainda vai passar uma certa quantidade de dano que é o valor que está dentro do escudo azul ok agora imagine a situação em que você tem um ataque do mestre Midori de 7 que tem 7.2 segundos contra um ataque da Setsuki que tem 4.6 segundos o ataque da Setsuki passou e vai atingir o mestre Midori ok teoricamente ele fará 4 pontos apenas mas o mestre Midori o jogador do mestre Midori vai olhar e dizer assim nossa com esse ataque aqui ela poderia pegar e juntar um combo por exemplo com a carta 5 com a carta 6 e eventualmente com mais alguma outra carta potencializando esse 4 aqui para talvez um dano muito grande então existe uma coisa que após o ataque ter sido decidido quem é que está ganhando o ataque o perdedor pode das suas cartas de mão escolher uma carta e colocá-la fechada aqui ao lado a partir de então o atacante ele vai poder decidir se ele quer continuar com um combo ou não eventualmente inclusive potencializando a carta então vamos dizer que sim o atacante quer continuar ele vai baixar aqui um ataque 5 e ele vai baixar aqui um ataque 6 e ele vai baixar também um ataque As que para ser baixado tem que ser descartado um segundo As esse ataque aqui ele faria 33 pontos ou seja de 4 que era o ataque inicial ele conseguiu fazer 33 pontos aqui aí o defensor após tudo estar sendo feito o defensor vai revelar que carta que ele tinha colocado aqui se o jogador tinha descartado aqui um coringa então esse coringa vai ser efetivamente descartado porém todas as cartas que foram jogadas posteriormente a primeira do oponente são descartadas sem efeito nenhum e o único dano que vai passar é o dano da carta original além disso o jogador que conseguiu prevenir um dano usando um coringa dessa forma que é a habilidade dele a habilidade de retroceder tem direito a comprar duas cartas se do contrário ao revelar a carta ela não for um coringa essa carta é descartada ela era simplesmente um blefe para tentar ver se o oponente não iria fazer um combo muito grande pensando que talvez fosse um coringa a carta é descartada e todo o golpe do atacante passa ao final do combate todas as cartas utilizadas foram descartadas e a gente vai para uma fase que é chamada fase de ampliação bom, agora só pegando o baralho aqui do grave para dar um exemplo se você no seu ataque conseguiu pegar e linkar um combo que tem 3 ataques normais seguidos por exemplo o 2, o 3 e o 4 você tem direito a procurar no seu monte de compras ou de descarte um as se você conseguiu juntar 4 ataques em um combo você tem direito a procurar 2 ases se por acaso você conseguir juntar 5 ataques em um combo você consegue procurar 3 ases e você porventura conseguir juntar 6 ataques em um combo você pode procurar os 4 ases no baralho e quando você diz procurar é procurar mesmo você vai pegar todo o teu monte de descarte ou todo o teu monte de compra e literalmente folhear ele até achar os ases que você está procurando e você vai trazê-los para a sua mão como você deve já ter percebido os ases são cartas muito poderosas então é bom você conseguir trazê-los para a mão o mais rápido possível e uma vez descartados você conseguir trazê-los novamente para a sua mão além disso no final da rodada você também vai poder descartar um par de cartas de mesmo valor em nipes diferentes obviamente para trazer para procurar para a sua mão um as uma trinca para procurar dois ases e uma quadra para procurar quatro ases e isso pode ser feito em conjunto por exemplo você poderia baixar por exemplo um par de oitos da sua mão e um par de setes dois pares para procurar por este par um as e por esse par outro as para a sua mão essa seria a fase de ampliação na qual você vai através toda a utilização de combos de ataques normais ou descartar cartas de mesmo valor você tem direito a procurar ases para trazer para a sua mão assim que acaba a fase de ampliação começa uma nova fase onde todos vão comprar uma carta escolher qual carta que eles vão usar abrir definir quem ganhou o ataque verificar se coloca um blefe ou uma carta joker fechada eventualmente fazer combos ou potencializar revelar se é um joker ou uma carta de blefe realizar o dano fase de ampliação e assim por diante existem mais algumas coisinhas importantes a primeira delas é o seguinte o joker ele pode ser usado como um ataque o ataque dele é a ruptura dourada uma ruptura dourada ou seja um ataque do joker vence tanto ataques quanto arremessos se ele conseguir vencer ou seja se ele atingir esta carta não causa dano porém ela vai permitir que você procure no seu deck por até dois ases existem algumas outras coisas nas cartas que vão estar escritas aqui no meio que são habilidades especiais existem quatro tipos delas a primeira é na fase de compras por exemplo a carta número 7 da Jaina a carta número 7 ela tem uma uma habilidade especial que após você ter comprado a carta no início da rodada você pode jogar ela descartá-la para que esta habilidade seja realizada outro tipo de habilidade é revelar em combate revelar em combate significa o seguinte assim que você pegar e abrir as duas cartas revelando quais são as cartas de combate que estão na mesa você pode descartar esta carta para que o efeito dela passe a valer por exemplo a carta número 10 da Jaina ela tem um efeito de revelar em combate ou seja após um combate ter sido revelado você poderia pegar e colocar esta carta no descarte para que aqui está falando toda vez que o oponente se esquivar enquanto esta carta for a superior do seu monte de descarte ele vai receber dois de dano o próximo tipo de habilidade é a habilidade durante o combate por exemplo o valete do grave o valete do grave ele tem aqui uma habilidade que está escrito durante o combate ou seja se esta carta for a carta dele durante o combate esta habilidade passa a valer nesse exemplo essa carta diz que se o grave fizer um dano de bloqueio ou seja o oponente tiver bloqueado ele e ele tiver feito um dano de bloqueio o oponente não vai trazer a carta de bloqueio de volta para a mão dele e por último existe as cartas de reação a carta de reação é uma carta que você descarta também por exemplo a carta número 10 do grave é uma carta que tem uma habilidade de reação você vai descartá-la e realizar o que está falando aqui em reação a uma habilidade de algum oponente no caso da carta do grave ele diz que você descartaria esta carta e mais uma outra carta de figura ou seja um valete uma dama um rei ou um as para que você negue a habilidade de um outro jogador também existe uma coisa muito interessante que é o seguinte as cartas de arremesso após o final como o último ícone das estatísticas dela existe um símbolo de uma pessoa caindo que é exatamente o mesmo símbolo que nós temos aqui nesse marcador isso aqui significa que se este golpe for o último golpe dado seja ele único ou seja ele como parte de um combo mas ele tem que ser o último golpe do combo ao final do golpe o inimigo vai receber este marcador o que significa que ele está caído está caído tem uma certa desvantagem a primeira desvantagem é na próxima rodada o jogador caído não pode usar uma esquiva seria difícil ele se esquivar enquanto está no chão segundo os bloqueios dele vão estar um pouco prejudicados se o oponente usar o oponente caído utilizar uma carta de bloqueio que contém um número par ela só vai bloquear cartas de ataque de números ímpares e vice-versa se ele usar um bloqueio de número ímpar ele só vai bloquear cartas de ataque de números pares isso simula um jogador que está caído ter que tentar adivinhar se vai vir um golpe mais alto ou um golpe mais baixo assim que a próxima rodada terminar ele perde ele perde o marcador de que está caído porque ele levantou novamente se dois jogadores caírem ao mesmo tempo você simplesmente ignora imagine que ambos caíram e levantaram ok e aí duas situações bastante peculiares por exemplo digamos que o Grave esteja lutando com a Jaina e ambos colocaram um arremesso 10 o arremesso 10 de ambos tem exatamente a mesma velocidade 10.6 ou seja os dois arremessos empataram no caso de dois arremessos empatados os dois arremessos são simplesmente descartados e não ocorre dano algum porém se eu tiver a mesma situação com ataques por exemplo os dois ataques 4 tanto do Grave quanto da Jaina eles tem também a mesma velocidade 4.6 segundos para ocorrerem se isto acontecer os dois ataques passam só que eles não vão poder ser nem potencializados nem combinados ou seja cada um vai receber simplesmente o dano que está aqui 4 e 4 e as duas cartas são descartadas adicionalmente a tudo isso que eu falei cada personagem também tem algumas habilidades inatas que são válidas a qualquer momento durante todo o jogo elas são explicadas na carta do personagem aqui nesse bloco que tem embaixo de cada um deles dizendo como é que ela é usada e como é que você pode aplicar ela durante o jogo e aí vem uma coisa interessante que é a iniciativa se dois jogadores quiserem usar habilidade ao mesmo tempo seja de carta seja inata quiserem usar habilidade ao mesmo tempo aí a gente tem que ver quem tem a iniciativa e a iniciativa é do jogador que tiver a menor quantidade de pontos de vida no início daquela rodada se tiverem empatados em quantidade de pontos de vida a iniciativa é do jogador que tinha menos pontos de vida nas rodadas anteriores ou seja no caso do empate a iniciativa das rodadas anteriores prevalece por último se for a primeira rodada e todo mundo tiver empatado em pontos de vida aí você vai pegar esse disco aqui e joga ele e decide quem que fica com qual lado como se fosse uma moeda para você pegar e decidir quem que ganha a iniciativa por último mas não menos importante como é que o jogo acaba a forma mais simples do jogo acabar é assim que o jogador perder todos os pontos de vida ele está considerado nocauteado e o outro jogador que ainda está vivo ganhou o jogo agora caso o monte de compra de um jogador acabe aí o jogo acaba preliminarmente se o monte acabou na fase de ataque o jogo continua até que a fase de ataque termine e aí a gente vai ver quem tem mais pontos de vida quem tiver mais pontos de vida ganha se por acaso nesse tipo de final de jogo der empate na quantidade de pontos de vida ele acaba realmente empatado se você está pensando nossa é muito detalhe para guardar realmente é mas aí o pessoal pegou e pensou bem quando fez o jogo você vai notar que nas cartas logo embaixo do nome do golpe ao lado do valor além do símbolo e da cor ele tem um resumo da regra desse tipo de golpe por exemplo se for uma esquiva ele tem um resumo do golpe da esquiva se for um ataque ele tem um resumo do golpe do ataque e assim por diante então as cartas tem uma cola já para explicar como é que elas funcionam já para que fica mais fácil você não ter que decorar tanta coisa além disso na carta de sequência de turno no verso dela você também tem primeiro resumo gráfico aqui da pedra papel e tesoura e segundo você tem um resumo das regras tanto de cada um dos tipos de golpe quanto do cair por último vamos pegar aqui a carta da Jaina por exemplo você tem aqui um resumo também de todas as cartas ou seja de como o deck dela é composto primeiro ele está ensinando como é que a forma para calcular a velocidade dos ataques dela a velocidade dos arremessos quais são os danos que cada carta faz além disso ela está mostrando aqui um resumo de quais cartas que tem ataques quais cartas tem arremessos quais cartas tem bloqueios e quais cartas tem esquivas todas as cartas que possuem golpes especiais tem um resumo de como funciona o golpe especial aqui e na parte de combinado seria um 100 como um final inicial ou um conector quantos pontos de combo ele tem a velocidade se ele pode ser potencializado esse golpe e qual o dano que ele faz além disso ele está dizendo aonde que existem habilidades especiais por exemplo nela nas cartas 7 e 10 e se você quiser saber quais são as habilidades especiais que estão na carta número 7 e 10 no inverso está dizendo inclusive muito mais explicado do que na própria carta por último ele ainda dá uma dica de quais são os ataques mais velozes na ordem do mais veloz para os não tanto velozes e quais são os arremessos mais velozes para você ter uma boa ideia e quanto é que eles valem por exemplo ele diz aqui que os ataques mais velozes dela são o as duplo ou a dama que tem 0,2 segundos para dar um ataque e aí existem mais dois detalhezinhos primeiro é o seguinte assim que terminar uma rodada ou seja antes de você começar comprando duas cartas novas se você tiver mais do que 12 cartas na tua mão você tem que jogar fora cartas até ficar com no máximo 12 cartas e se em alguma rodada você quiser você pode não baixar nenhuma carta no meio de um combate só que isso não é uma boa ideia porque se você não baixar nenhuma carta durante um combate o que acontece é que o oponente vai poder jogar qualquer carta e qualquer ataque que ele fizer vai passar vai causar dano e ele vai poder ser potencializado e ser combinado bom isso foi Iome o que eu ensinei aqui foi como se jogar um para um ou seja em dois jogadores cada um escolhendo um baralho mas existem variações nas próprias regras para você jogar em um contra dois em dois contra dois ou seja dois times e existe uma variante inclusive para você treinar jogando sozinho o grande lance para você jogar bem em Iome é que você tem que entender como é que o seu baralho funciona o baralho que você escolheu funciona então por exemplo se vale a pena eu pegar e usar uma carta que tem um poder especial como um ataque ou se vale a pena eu segurar ela para usar o poder especial dela para potencializar um outro ataque fazendo uma combinação mais poderosa ou não então isso tudo tem que se pensar além do que como é que eu combino as cartas se eu prefiro montar um combo grande arriscar jogar cartas fora caso o oponente tenha um coringa e assim por diante então você tem que conhecer o teu baralho e tentar intuir o que o teu oponente vai estar fazendo para tentar ganhar de você uma outra coisa boa de Iome é que uma partida dura aí no máximo 20 minutos eu joguei algumas aí muitas delas nem duraram 20 minutos então a velocidade para você aprender como é que um deck teu funciona é muito rápida porque você pode simplesmente jogar várias partidas em sequência e aí você vai aprendendo como é que se trabalha melhor com o seu deck bom esse foi Iome publicado aqui no Brasil pela Funbox que inclusive me enviou a cópia para que eu pudesse fazer o vídeo eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostaram não deixam de curtir o vídeo e se inscrever aqui na página para não perder nenhum vídeo que eu posto regularmente se vocês tiverem qualquer dúvida quanto ao que eu expliquei aqui não esqueça de deixar a pergunta aqui com os comentários que a gente tenta responder na medida do possível ok? dê uma olhada na nossa página no Facebook também e até a próxima e aí